Pô, galera, tudo bem? Mano, eu disse que estava limpo de kit salite, não. Eu conectei com a minha confusão do Google. Só que, não dizia o nome, série J3, que fosse o segundo. Que eu fosse o segundo série J3 no jogo. Então, o canal é o meu estilo, né? Eu sou o real. Eu não sou o fábio. Quem sabe que eu sou o fábio? Nem quem sabe que eu sou. Eu sou o sábio real. Todos vocês sabem que eu sou o real. Agora vai. Mano, eu disse que estava tudo perfeito aqui. A parte 2. Só que, hoje eu vou falar português. Se a Luz não sabe do que eu estou falando, eu vou que quiser, Luz. A coleta avô? Peraí, Mundo. Peraí, Mundo. Eu tenho que pausar. Ok, gente. Eu voltei aqui e agora deu certo. Eu estava juntando o segundo lugar. Eu vou fazer a calma. Ah, é o bicho que está aí. Agora, calma o pé. Mas o quê? Não dá para ganhar todas as partidas, não? Nesse jogo? Não tem nenhuma trick para ganhar as partidas, velho. Não tem nada. Então, eu vou fazer o que está acontecendo. Eu vou fazer o primeiro lugar... Hoho! Ah-ha! Hoho! A bola! Eu tô no estádio da Espanha, né? A gente ganha fãs rápido nesse jogo. Não, fãs rápidos não, calma. É sério que esse jogo é muito bom. É muito melhor mais do que o primeiro jogo do que foi feito aqui. Só que o só que é... Nossa, gente, fácil. Não, só essa partida, por quê? Eu preciso acabar esse vídeo só... Não, só essa partida, por quê? Mano, eu posso ter mais espaço. Eu não consigo... Eu não consigo explicar mais vídeos no meu PowerDirector. Aí eu não posso... E aí eu não consigo. Porque eu preciso gravar um pouquinho, gente. Tem que acabar o vídeo assim, né? Tem que acabar esse vídeo só com isso. E aí vai! Ah, peraí, não! Não era pra... Assim não! Ele foi muito forte! Eu até ganhei! E caixa eu ganho? Não, eu criei um super baú de equipamentos. Ah, mano, eu tenho mais chance. Ok, vou ganhar essa recompensa. Ainda tem mais. Ok, então gente, tchau.